No vídeo anterior, a gente fez um ranking das piores e melhores telas de continue game over de Street Fighter. Se você não conferiu, dá uma olhadinha lá. Nesse, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a franquia The King of Fighters. Vou começar com o pior e a gente vai terminar com o melhor. Então, vamos lá! Começo com Coffinel Wave. E olha, eu até que tenho certa simpatia por esse jogo, mas o trabalho de design é fraco no geral. A tela de continue é um exemplo. É bem sem graça, apesar de ter uma leve animação de uma faixa vindo de cima pra baixo e ter um efeito sonoro a cada passagem de número. Mas não tem nada de especial aqui. Quando se pega continue, aparecem essas opções pra te ajudar. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo essa tela nesse jogo. Esse recurso foi introduzido em Coffinel 98. A gente vai falar disso mais pra frente. E aqui o design é um pouco mais elaborado ali no fundo, com um painel que vai se apagando enquanto os números vão chegando a zero. Enfim, o geral é fraquinho. Pelo menos tem uma música própria pra quando aparece a mensagem de game over. Cofre 2001 não tem nada de mais. É uma tela de continue extremamente simples e com um design sem graça. Pelo menos a gente tem os números decimais que trazem mais animação pra tela. Assim como em Coffinel Wave, ao pegar continue, a gente vê novamente o que eles chamam de continue service, com opções que poderão te ajudar a ganhar. Até que eu gosto da posição dos elementos, mas o fato de ter diferença nos textos me incomoda. De tipo, ter uns mais amassados que outros, sabe? Pra caberem dentro do box. Resumindo, nada de especial. Em Coffinel Wave, a gente nota certas animações, tipo essa do continue entrando. Mas, no geral, a tela é bem básica também. A transição que faz pro game over é bacana. De tipo, TV fora de sintonia. Remetendo a esse aspecto do jogo tá sendo televisionado e tal. E com esse efeito, eles querem dizer algo como O evento acabou, game over. Ou a antena da sua TV deu problema, game over. Eu gosto da música dessa parte também. E ela termina assim que aparece o game over. Tudo perfeitamente sincronizado. Coffinel Wave 5 traz uma tela bem básica também. Aqui a gente não tem música. Só um efeito sonoro a cada passagem de número. Mas eu gosto bastante desse azul junto com o vermelho. Combinação muito bonita de cores. Os números vão se formando por pequenos blocos. E o game over entra fazendo uma leve rotação em 3D. Algo simples, na verdade. Mas, mesmo assim, é um toque bem especial. E tem uma pequena música só pra essa parte também. Resolvi colocar a série Maximum Impact nesse ranking também. E, cara, olha só como é poluída a tela de continuo e do Regulation A. Eu gosto do círculo marcar a passagem de cada segundo. É uma animação bacana. Só que os textos são bem poluídos e cobrem boa parte do background, sabe? Então, não dá pra ver o que tá acontecendo ali no fundo. E isso ficou estranho. Mas a tela de game over ficou legal. KOF 14 também traz uma tela de continuo e simples. Aqui eu vejo como o mesmo caso de Street Fighter V. Como o foco não era mais fliperama quando o jogo foi lançado, eles não se preocuparam tanto com essa parte. Apesar de ainda assim ser melhor que algumas telas de continuo e de jogos que foram primeiramente lançados pra fliperama, como KOF Nell Wave ou KOF 2001. Faz uns efeitos bem simples a cada passagem de número. E a tela de game over não tem nada de espetacular, pra ser sincero. Game over. É uma tela bastante estática no geral. Principalmente comparando com o Maximum Impact Regulation A. Sobre a questão sonora, eu até que curto bastante essa música. Assim como em KOF 97, ela termina perfeitamente com o game over. KOF 11 é outro extremamente simples. Só que como a ideia geral foi de um design super minimalista e clean, então faz sentido ser assim. As bolinhas em torno dos números servem como contador. E o jogo é bem educado, te agradecendo por jogar quando aparece game over. Um detalhe legal é que a música vai ficando tensa conforme vai chegando a zero. Game over. Eu gosto muito da tela de quando você pega continue. Aqui, em termos de design, ficou muito bom. KO. Winner. O primeiro Maximum Impact traz mais visibilidade do fundo. E eu sinto que é parecido com o que a gente viu na série Street Fighter X. Então é legal de ver os personagens ali desconsolados por terem perdido e tal. Tem até aqueles loopings estranhos de Street Fighter X. Tipo o Terry mexendo a perninha ali. Ou o cabelo do Hyo que parece ter vida própria, etc. Nesse jogo, não tem contagem regressiva, seguindo a linha de Street Fighter X3. A tela de game over é exclusiva. Game over. Winner. Em seguida, vem o Maximum Impact 2. Eu gosto um pouquinho mais porque acho mais bonito o texto de continue. Mas o todo é basicamente o que se vê no primeiro. A tela de game over é diferente do primeiro Maximum Impact. E é legalzinha também. Game over. Com F12 tem essa grade esférica que remete a um planeta. E o F gigante ali no fundo fica pulsando e tal. Bem legal. O fundo dessa tela de continue é, na verdade, o mesmo que vemos em todos os menus do jogo. Select your member. Só achei estranho eles repetirem o texto game over aqui embaixo. Game over. Continue. Chegamos no top 10 e KOF 2003 entra nessa posição. Tem um trampo bem bonito de design, pra ser sincero. Cada letra do texto continue e muda pra cor vermelha conforme a contagem regressiva vai chegando a zero. E a gente nota uma leve animação de fundo. Nada muito exagerado aqui, mas é bonito. O único problema é que aparece esse texto de Insert Coin to Start. E aí, se você coloca um crédito, a mensagem desaparece. Ah, deveria desaparecer, já que você colocou uma ficha, né? Mas, a mesma ideia de design é usada naturalmente na tela de continue e service e no game over. Tudo bem bonito no geral. Game over. O destaque em KOF 13 são esses blocos que me lembram cartas. Tem 20 e são separados por grupos de 5. E eles vão queimando a cada passada de número. Outro detalhe legal é esse efeito de pulsação que faz. E também tem as artworks, que vão escurecendo mais e mais conforme o tempo vai passando. A tela de service possui essas cartas também, que marcam o tempo que você tem pra escolher uma opção. E a tela de game over é bem básica. Game over. O caso de KOF 2002 1M é bem interessante. É a única tela de continue, dentre todas que estou analisando aqui, em que o locutor fala cada passagem de número. O que é padrão na série Street Fighter. Tem essa bolinha que fica girando em sentido anti-horário. Também gosto dessas luzes vermelhas que vão acendendo conforme vai se aproximando do zero. Parece até que está enchendo de vírus, sabe? Me passo um pouco essa impressão. Uma tela criativa no geral. Gosto do design em um todo. Tem uma tela diferente pra game over. Zero. Game over. E a tela de service também é bem feita. Free. Try next month. A tela de KOF 98M é bem diferente da versão original. E é bonita, viu? Pra ser sincero. Costumo achar o design de KOF 98M poluído. Mas aqui até que ficou legal. Com as silhuetas dos personagens e, no fundo, um cronômetro integrando os números mais à frente. Quanto mais próximo do zero, a tela vai ficando fora de sintonia. E quando acaba a contagem, faz um efeito de tipo perdendo sinal. Pra finalmente, então, aparecer o game over. Game over. Outra coisa bem interessante é que a tela tem cores frias. Mas quando você pega a continue, ela fica com cores quentes. E os sprites dos personagens aparecem com todos os detalhes ali. E fazendo poses de vitória e tal. Pra depois aparecer a tela service. Bem legal. A tela de KOF 98M tem uma das músicas de continue que mais fixaram na minha cabeça. Aqui as coisas são simples no geral. Mas eu gosto do efeito que faz a cada passagem de número. Faz um efeito legalzinho no texto game over também. Game over. Mas o destaque tá quando você pega a continue. Aparece uma espécie de máquina caça níquel. Onde você aperta o botão pra escolher alguma opção que vai te ajudar a ganhar a próxima vez. Tem a opção pra tirar mais life nos golpes. Ou fazer com que só a barra de power fique infinita. Ou tirar completamente a barra de power da CPU. Ou fazer a CPU começar com um terço de vida, etc. Essas opções que o jogo te dá quando você pega a continue. E virão a aparecer na maioria dos jogos futuros da série. Street Fighter nunca fez algo assim até onde eu sei. Mas sendo bem sincero. O que fez Cofre-188 ganhar sua posição foi o detalhe da máquina caça níquel. E principalmente a música dessa parte. Eu simplesmente adoro, cara. Até comento na análise. Então isso contou pra caramba. Coffre-2002 entra no top 5. E até eu tô impressionado com isso. Mas é. Essa tela de continue é espetacular em termos de design. Eu simplesmente adoro a fonte que utilizaram pros números. O posicionamento dos elementos. Trabalho de design clean e muito bonito. Tem essas barras do lado esquerdo que vão sumindo. Elas que definem a passagem dos números. E aí tem o texto continue vermelho que fica fazendo um efeito de glitch ali. E embaixo dele um texto inelegível. Só pra ajudar no design geral. Quando a contagem chega a zero, faz um efeito de turbulência, digamos assim. Formando o game over. Gosto bastante. Game over. A tela de continue e service também tem um design decente. Mas aqui a gente não tem a contagem regressiva. O que substitui isso são esses quadradinhos que vão enchendo a tela. Quanto mais cheio, menos tempo você tem pra escolher. Como esses quadrados tem a mesma cor que os textos, você vai começar a ver os elementos se fundindo. Aí chega um momento que não tem mais como ler. Mas é só um detalhe. Você pode escolher uma opção antes disso acontecer. Parece até que foi feito propositalmente. Mas olha, eu acho que a posição é merecida. O trampo de design nessas telas de continue foi muito bem feito. COFF 2002 não é de todo ruim quando falamos de visual no final das contas. Tem uma ou outra coisinha que me agrada bastante. Game over. COFF 2000 tá em quarto lugar por um único motivo. A gente tá acostumado a ver frases de vitória, né? Mas o lance de fazerem frases de derrota é bom demais, cara. Queria que fizessem mais isso. Então só por isso ganha posição alta. E ver os rostos dos personagens estourados até me lembra em City Fighter 2. Eu gosto muito de algumas frases. Tipo a do Benimaru, que até comento na análise de COFF 2000, onde temos uma prova de que ele é gaúcho. Aqui o Ralph não consegue acreditar que perdeu. Ou o Takuma, que se acha novinho. A do Ryo é um reflexo do que acontece na vida real. Acho que isso já aconteceu com todo mundo que joga contras aí. Teve melhor que eu apanhei muito, mas mesmo assim eu queria continuar jogando pra apanhar mais feio ainda. Cruel. A da Kazumi reflete a vida real também, porque a coisa mais normal de ouvir é Ah, o cara ganhou na sorte. A Renako não tá mais feliz com seu corpinho. Já a Yuri faz uma ofensa para com os homens que ela enfrenta. Essa é braba. Será que o Andy admite que sempre foi fraco com essa frase? Gosto muito dessa da Whip. Ela demonstra humildade. O Kenson fala de um jeito como se tivesse perdido muito feio. Ou seja, deve ter perdido pro Gilson da Rua de Cima. Eu concordo com o Kinas. Fora essa sacada bem legal das frases de derrota, é uma tela simples, com um efeito bacana na passagem de número. E tudo vai escurecendo conforme vai chegando no zero. E a tela de service também é bonitinha. No geral, as frases de derrota são um fanservice muito legal. E eu acho que eles deveriam explorar mais isso. Eu gosto do efeito que faz no Game Over também. Game Over Kofra 94 tem uma tela de continuo e simples, mas aqui o valor nostálgico é muito forte pra mim. Por isso, resolvi colocá-la em terceiro lugar nesse ranking. Acredito que foi Kofra 94 que inspirou esse lance de colocar os personagens cabisbaixos em locais isolados e escuros no intuito de como ver, sabe? Futuramente fariam algo parecido em Street Fighter 02 e em Kofra 96. Então, isso pesou também. Eu gosto muito da música que toca aqui. É muito épica pra mim. E esse efeito de fogo no texto continue também. É, que eu curto bastante. Combina com o fight que a gente vê no início das lutas. É, utilizaram na verdade os sprites dos personagens derrotados esperando lá atrás. E quando a contagem acaba, aparece o Game Over e o fundo que eles estão muda pra um local escuro e isolado. Olha, bem dramático. Estilo que a gente vê em Street Fighter 02 e Kofra 96. Quando se pega continue, os personagens dão um pulo pra frente. Tipo, é hora de tentar de novo, vamos lá. Esses sprites a gente vê quando um personagem lá atrás entra num ringue pra te ajudar de vez em quando. A adequação dos sprites pra essa parte ficou perfeita. É, sem dúvidas, uma das telas de continue que mais gosto de Kofra. Em Kofra 94 Rebound é a mesma coisa. Só que eu prefiro o original, porque alguns rostos aqui ficaram meio que bizarros. E em segundo lugar, a gente tem o glorioso Kofra 96 de novo. De novo porque ele já havia aparecido em segundo no top barra superiores de Kof. Então, a Kofra 96 recebe essa alta posição novamente, por um motivo muito simples na verdade. É a tela de continue mais dramática de toda a franquia. Segue a linha do que a gente vê em City Fighter 02 e Kofra 94. Eles estão num local isolado e escuro, tristes e se sentindo derrotados ali. O personagem da frente fica em pé, com um semblante triste, esperando a sentença. Enquanto que a contagem regressiva vai rolando, fazendo um efeito sonoro que denota juízo. Mais ou menos como, é agora. Vai dar uma chance pra eles ou eles sofrerão a dor da derrota? Se você não pega continue, fica tudo preto e branco, o personagem do centro cai e aparece um game over enorme no centro. Cara, extremamente dramático. Na verdade, esses são sprites reutilizados, assim como em Kofra 94. Mas olha, apesar da reciclagem, escolheram os sprites certos. Tudo aqui combina com a situação. Eu gosto muito desse efeito que faz a cada passagem de número. Nessa tela não tem música, mas eu acho, sinceramente, que ficou melhor assim. Porque o efeito sonoro já faz todo o serviço pra deixar a coisa trágica. Quando você pega continue, corta pra uma tela com cores mais vivas e os personagens comemoram ali. O jogo até te deseja boa sorte. Eu só gostaria que os sprites fossem animados, enquanto faz a contagem regressiva e tal. Acho que o impacto seria maior ainda. Ainda assim, tela de continue maravilhosa por dramatizarem bastante. Tenho certeza que muitos de vocês já haviam percebido, ao assistir metade desse vídeo, qual seria o jogo que receberia o primeiro lugar nesse top. Quem assistiu a análise de KOF 99 sabe a do amor que eu tenho por esse jogo, pela absurda qualidade de produção que ele tem. É que eles pensaram nesse lance futurístico e resolveram criar tudo partindo disso. Fazendo nascer uma atmosfera que só ele tem, dentre todos os outros KOFs da franquia. Então, como KOF 99 tem a temática de distopia tecnológica, eles resolveram criar uma espécie de telão com a imagem de quem te derrotou pra essa parte do continue. Esse telão é comumente chamado de Video Wall, ou parede de vídeo, numa tradução literal. Video Wall é quando você junta várias telas menores, seja monitor, TV, etc. É, você junta várias telas menores pra formar uma tela maior. E a gente costuma ver isso em shoppings, feiras de negócio, nas ruas, etc. Aí, conforme a contagem vai chegando a zero, cada tela dessa vai ficando fora de sintonia. Ideia sensacional, cara. Essa Video Wall fica acoplada num painel, onde embaixo a gente tem o texto continue game, com uma certa animação, e você percebe um efeito de glitch no continue de cima e na transição de um número pra outro. Na real, é uma tela de continue cheia de animação. Gosto muito por conta disso. Aí, quando dá zero, o texto faz uma transição pra sumir e aparece o Game Over, enquanto as portas vão se fechando e tudo vai escurecendo e tal. Dá pra perceber umas setas nessas portas futuristas. É um detalhe bem difícil de ver por aparecer e sumir rápido. E quando você pega continue, corta pra uma espécie de terminal de computador, mostrando aquelas opções pra te ajudar na partida, com um design bem legal e, mais uma vez, trazendo esse aspecto tecnológico que tem em todo lugar do jogo. Assim que você escolhe uma opção, aparece um cursor que digita as informações seguintes. E tem uma coisa muito curiosa. Eu tava analisando essa Video Wall e percebi que ela tem uma proporção de tela de 16x9, que é padrão hoje em dia. Só que esse jogo é de 1999, e nessa época o padrão de proporção era 4x3, que é mais quadradão e tal. Os jogos mesmo eram feitos em 4x3 nessa época. Agora, a proporção 16x9 só viria a se popularizar em 2009, 10 anos depois. Se eu der zoom só nessa parte, cabe direitinho no 16x9, olha só. Eu fiquei até meio espantado com isso. Tipo, mano, como os caras imaginaram 16x9 pra essa Video Wall 10 anos antes dessa proporção se popularizar? Aí eu fico na dúvida, seria muita coincidência? Então, meus amigos, em COFRE99 até isso tem uma proporção de tela remetendo ao 16x9. Não sei vocês, mas isso pra mim é impressionante e curioso. Resumindo, COFRE99 é maravilhoso por todas essas nuances e recebe o primeiro lugar no top melhores telas de continue game over da franquia. E aqui a gente conclui esses tops. Posso dizer que esses vídeos foram mais um estudo de design do que outra coisa. Deu pra perceber que as telas de continues de COFRE e Street Fighter não são tão escandalosas como as que a gente vê em Bidinap. Talvez porque nunca foi interessante pegar continue em jogo de luta. É que ao fazer isso, me parece que o aspecto de ser vitorioso se perde, o personagem ser o melhor por ter ganhado de todos e tal, e ao perder já não é mais assim, mesmo que a pessoa venha a salvar. Eu nunca me senti bem pegando continue em jogo de luta, porque, mesmo salvando, a sensação não era mais a mesma. Nunca senti que salvei de fato ao pegar continue. Claro, se o jogo não for Kaiser Knuckle. Então, sinto que por esses motivos, os devs nunca sentiram necessidade de fazer telas de continue com cenas mais radicais nos jogos de luta. Em Bidinap isso faz mais sentido, porque aí sim a sensação é de que você tá salvando a vida do personagem pra que ele consiga salvar o mundo ou destruir certa gangue, etc. E é isso. Ufa, finalmente acabou. Muito obrigado a todos vocês que conseguiram assistir até aqui. E pra vocês, qual a melhor e a pior tela de continue game over da franquia King of Fighters? E se vocês gostaram, deixe aquele suporte pra nós. E se quiserem dar uma força legal pro canal, se tornem membros, que assim vocês estarão suportando demais o meu trabalho. Valeu, galera. Um grande abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri